Vamos lá, entrevista com o treinador Moacir Júnior após a derrota do Botafogo para o CSA por 3x1. A primeira pergunta é do Nando Medeiros. Moacir, você lutou muito, trabalhou muito e melhorou muito o resultado do time. Pena que chegou tarde, mas fica aqui o reconhecimento por mais um bom trabalho pelo Botafogo. Agora é terminar com hombridade e pensar no futuro. Você foi solado pelo América de Natal? Pretendi. Bom, Ronaldo, vamos lá. Hoje é um dia muito triste para a gente, porque, primeiro, por ter perdido ontem o professor Márcio La Salle, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Com relação ao jogo, a gente formatou mais uma vez o time para jogar um bom futebol e o primeiro tempo, cara, fez um primeiro tempo primoroso. E aí, infelizmente, numa jogada que a gente falou de preenchimento de área, que a gente precisava de trabalhar, é o modelo de jogo do CSA, essa questão da lateralização da jogada e a bola enfiada no meio da defesa. Infelizmente, a gente acabou tomando do Nats um gol que a gente não esperava, mas, mesmo assim, nos reorganizamos. E, no segundo tempo, normal, precisávamos do resultado, tentamos sair mais forte e aí é normal, você tem que arriscar mesmo. A gente colocou mais atacantes com a intenção de fazer o placar, fizemos o 2x1, mas, assim, a gente sabia, né? O time do CSA é um time muito forte e, no segundo tempo, mereceram a vitória. Então, vamos dar aqui os méritos e parabéns a eles. Com relação ao América, realmente, teve uma investida forte e oficial, porque eu trabalhei lá, né? A gente foi campeão lá, então, normal. Mas eu falei para eles que eu não largaria o Botafogo de forma nenhuma, como pretendo estar até o final aí, por ser uma missão muito difícil, a gente sabia, mas, em momento nenhum, a gente, enquanto não decretária, tem dois jogos amanhã e tem mais duas rodadas. Realmente, aqui não pode ficar iludindo que a possibilidade é mínima, mas 99% não é 100%, futebol principalmente, né? Já vimos aí coisas do 99% não se concretizar, então, precisamos de seguir, seguir trabalhando, seguir honrando e lutando pelas coisas do clube, pelas tradições do clube e a gente espera que a coisa, mesmo com muita dificuldade, ainda possa, né, acontecer num ato aí de pouca probabilidade, mas vamos seguir lutando. Professor, a pergunta agora é do Jorge Vinícius. Moacir, confirmando um rebaixamento do Botafogo, qual a sua sequência no comando? Espera uma demissão ou uma renovação de contrato por parte dessa diretoria de futebol do clube? Bom, Jorge, primeiro, era muito importante na virada do ano, né? Eu falei para os jogadores que era importante a gente apresentar um melhor futebol, apresentar uma entrega muito grande, né? E isso aconteceu, né? A gente conseguiu constatar um crescimento da equipe na virada do ano. Mas, de novo, fomos assolados aí pelos problemas recorrentes de cartões, de lesões, né? Hoje, a gente não teve dois atletas por cartão, agora já perdemos outros atletas por cartão e também por lesão. Então, assim, fazer o possível e impossível para manter ainda a chama acesa, para manter uma situação. Mas eu e os primeiros tempos de todos os jogos, né, Jorge? É importante a gente analisar. Hoje, o Botafogo fez um grande primeiro tempo, organizado muito, teve oportunidade, teve gol anulado, né? Mas, infelizmente, a situação não foi. Com relação à sequência de trabalho, ainda a gente não definiu, né? E eu, assim, fiz a minha palavra, eu dei a minha palavra à instituição Botafogo, que eu ficaria até o final. Teve muitas sondagens, muitas propostas aí nesse início, normal, né? Porque os estaduais todos vão começar. Mas eu vou aguardar o término aqui para a gente saber o que a gente vai fazer na nossa vida. Professor, a pergunta agora é do Felipe Melo. Moacir, o que deu de errado hoje? Felipe, o que deu de errado hoje foi o segundo tempo, né? E aquele gol que não podia tomar. A equipe entrou altamente competitiva, a equipe entrou altamente concentrada. E aí sim, né? Porque a partir do momento que você joga um jogo que todos os jogos são decisões. Mas esses três, principalmente, né? A depender do resultado da manhã, você sabe que realmente vem o martelo, né? Bate o martelo. Ou você fica ou você vai. E infelizmente hoje, naquele momento que a gente estava muito assentado, a gente tomou um gol que não podia tomar. Porque as ações daquele momento, o predomínio era nosso. Entendeu? A gente estava com o jogo bem elaborado. A gente que quis, né, furar algumas situações. Depois, eles fizeram o gol, baixaram duas linhas de quatro, baixaram forte. A gente ainda tentou, né? Aí veio dois a zero, aí fizemos o gol, dois a um. E depois era normal. Porque como o resultado não nos interessava, a gente colocou a equipe pra frente. Vamos colocando mais jogadores de frente e tirando os jogadores de trás. E aí é um resultado que não condiz com o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, sim. No segundo tempo, o CSA mereceu a vitória. E a gente precisa de seguir firme aí, forte. Ainda sonhando, enquanto a matemática ainda amparar. Mas uma situação que realmente está muito difícil. A pergunta agora é do Ribeiro Júnior. Moacir, você veio para tentar salvar o Botafogo na raça. Pois o que faltava, além de você, era jogador à altura do Botafogo. O qual você não teve. Você aceitará trabalhar, caso seja confirmado para o Paulista, com esse elenco tão fraco? Então, Ribeiro. A gente segue ainda focado nesse grande, big desafio. E eu fico feliz do reconhecimento, não só de vocês da imprensa, como também da torcida, como um todo, da direção, que a equipe teve uma melhora de produtividade. A equipe teve uma postura, teve uma reação. Agora, sem dúvida nenhuma, deveríamos ter transformado muitos resultados, e principalmente empates, em vitórias. Para que nesse momento, antes do jogo, a gente estava com 41% de aproveitamento. Esse 41%, se fosse na totalidade do... A gente estaria hoje com 43 pontos, e a gente provavelmente jogaria só para lacrar a permanência. Então, assim, quando você começa a correr só na subida íngreme, não é fácil. Mas eu sou um eterno otimista. Eu sou um cara que eu já levantei o astral do grupo ali. Estão muito tristes, estão decepcionados com o resultado. Mas eu falei para eles que é importante você sentir o baque hoje, mas amanhã, principalmente, de acordo com os resultados que acontecerem, a gente precisa seguir aí, firme aí, representando bem o Botafogo. E não deixar, por exemplo, que nada de uma goleada muito dilatada, de uma postura de muito relaxamento, isso de forma nenhuma eu vou consentir. E isso aí a gente vai buscar aí com força. Até o final aí, que o Botafogo brigue ainda por essa mesma improbabilidade permanência. Professor, a pergunta agora é do Wilson Rocha. Moacir, desde que chegou, a diretoria do Botafogo não veio a público para dividir a responsabilidade deste quase rebaixamento. Você não acha que a diretoria poderia estar ao seu lado hoje para te amparar nesse instante? Bom, Rocha, eu sigo fazendo o meu trabalho. As pessoas aí sabem que a gente realmente é incansável, né? A gente é incansável, a gente queria muito que esse grupo escrevesse uma história, que escrevesse seu nome na história do clube, buscando uma reação que para muitos era impossível e improvável, né? E essa reação aconteceu. Após o Natal, a gente trabalhou muito forte, com chuva, com tempestades, e eu mostrava para eles que era necessário o pessoal dar essa resposta. Aí ficamos cinco jogos invictos, e nisso, quando você faz isso também, você suga até a última gota de sangue do atleta, né? Você extrai tudo que você pode do atleta. E aí, quando vem cartões e vem lesões, aí complica muito, né? A nossa reinserção, aí você tem que formatar tudo de novo. Mas, como hoje, por exemplo, com certeza, a gente sentiu algumas ausências, e como no jogo que vem, a gente já tem outras perdas, né? Por causa de cartão, por causa de lesão. Mas, enfim, não dá tempo de lamentar. Tem que ficar tranquilo. Em relação a essa questão aí, eu estou sempre aqui, vou dar a minha cara para falar aquilo que a gente acha que é necessário e que é verdadeiro, né? Hoje, falo para você, primeiro tempo muito bom diante das dificuldades, um primeiro tempo muito bom, primoroso. E aí, aquele gol ali, aos 40 minutos, 39, 40 minutos do primeiro tempo, pode ter, sim, sido um desvio padrão aí, desnível grande naquilo que a gente formatou. Mas, como eu falei, todos os primeiros tempos do Botafogo, muito encaixados, muito fortes. E, enfim, agora a gente vai aguardar aí. Aguardar amanhã, ter esperança que os resultados nos favoreçam para continuar lutando pelo Botafogo. Professor, para encerrar, hoje uma pergunta do Reginaldo Decares. Moacir, depois de uma sequência de bons jogos, no seu ponto de vista, o que faltou ao time nessa partida contra o CSA? Reginaldo, faltou o segundo tempo. Segundo tempo. Primeiro tempo, muito bom. Um jogo elaborado por dentro, um jogo com chegadas fortes. O próprio Martinelli, que tinha uma sequência de tempo que não jogava, estava fazendo um bom trabalho ali pelo lado esquerdo. A gente dando as amplitudes, procurando. Agora, o gol aos 40 do primeiro tempo, eu te confesso que ele, no momento que você está muito acuado, e aí você vê que os jogos vão finalizando, vão findando as possibilidades. E aí, quando você toma um gol hoje, eu acredito que aquele gol, ele foi um pouco mais sentido do que nos outros jogos. E a gente realmente tentou fazer igual fizemos contra o Sampaio, mantivemos a equipe numa organização, só mudamos uma situação de posicionamento, que eles baixaram duas linhas de quatro quando fizeram o gol. Eles tiveram outra postura. E aí a gente não conseguiu furar. E aí a gente não conseguiu furar, natural. Depois, fomos para o risco, era necessário usar a ousadia ali para empatar ou virar o jogo. Aí tomamos o segundo, fizemos o 2x1 com a força, o grupo ainda buscando, sabendo que era importante a gente lutar até o final. Mas, assim, respondendo bem objetivamente, foi o segundo tempo e o gol que a gente tomou no finalzinho do primeiro. porque até então a equipe estava muito bem no jogo.